A solenidade de troca de comando do 6º Batalhão da Polícia Militar em Governador Valadares. O Tenente-Coronel Ricardo Amaral Rabelo assume o Bravo Torres, né, que em 2023 foi comandado pelo Tenente-Coronel Leonardo Andrade Lima. A cerimônia marcou a integração da 5ª Companhia Independente do 6º Batalhão ao 6º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a corporação, houve apenas a unificação e mudança de nomenclatura, cujo objetivo é a redução do serviço administrativo e, claro, potencializar as equipes de rádio, patrulha, tático móvel, GEPA e bases de segurança. Tá aí a informação, então, do novo comando no 6º Batalhão de Polícia Militar.